A diretoria do Democrata anunciou o início da venda de ingressos para a partida única da Copa do Brasil contra o Santa Cruz. Atenção, hein? É na próxima terça-feira, dia 28, às sete e meia da noite, no Mamudão. 8.600 bilhetes serão colocados à venda, né? Para se classificar, a Pantera terá que vencer o jogo. Se perder ou até empatar, a classificação ficará com a equipe pernambucana. É por causa de índice técnico, né? Por causa de índice técnico. Nessa fase é assim. Para o jogo decisivo que marca o retorno da Pantera, uma competição nacional, depois de 15 anos, a diretoria do clube decidiu manter o preço tradicional dos ingressos para garantir casa cheia. Atenção, atenção! Metálica! R$ 40,00 inteira, a meia vinte. Aqui, bancada de cimento, dos dois lados do Oswaldo Cruz, né? R$ 50,00 inteira, meia vinte e cinco. Geral, atrás do gol da Afonso Pena, R$ 20,00, dez à meia. E cadeiras, bem centralizada ali, onde fica a cobertura. R$ 100,00 as cadeiras, tá aí. Viva a Pantera, terça-feira no Mamudão, vai lá, Lamonier. Meu credenciamento já chegou, viu, Jarão? O CBF mandou lá, eu estou habilitadíssimo para o jogo. Senhor Nicomedes, o senhor... Aí, muito obrigado, CBF, pelo respeito. Como é que é o nome do treinador que é para a CBF contratar? Aí, Jarão, que eu vou falar com o rapaz lá, terça-feira. Antielote do Real Madrid? O homem é bom, eu vou falar terça-feira. Traz o antielote. É, para treinar a seleção. Diz que tem que ser um índice estrangeiro agora, né? Podia ser para mim, é um técnico do Palmeiras. Esse homem é bom, hein?